É o comando vermelho ataca Estamos acampados aqui no meio do nada Sem barraca Não temos comando, má barraca? Sem isolante térmico A beira do São Francisco Vamos passar a noite aqui Porque nós não conseguimos chegar até a cascada Estou largando o acampamento Porque eu tenho que ir embora para casa Está muito úmida a areia Está meio fria Está gelada O ideal seria dormir em cima de uma pedra De repente deitar em uma pedra dessas aqui Ali tem bastante areia De repente um pouco para cima Nós não sabemos nem a distância que estamos De algum lugar De algum lugar Os últimos reflexos do sol E aí E aí